A CIDADE NO BRASIL Boa noite. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, uma operação em quatro estados para prender uma família que usava a internet para roubar quem movimenta dinheiro pela internet. Em rendas de mandados de busca e atenção, os agentes federais foram até o endereço dos integrantes da família em Pará-Opera, subeste do Pará, cidade, que era usada como base de apoio para lesar clientes de bancos em todo o país. Os agentes federais capturavam 12 pessoas, entre elas um policial civil. A Operação Cavalo de Troia aconteceu também em Maranhão, Piauí e Goiás. O período da Marquilena diz que os hackers, como são chamados ladrões virtuais, mandavam mensagens eletrônicas infectadas com um programa espião, capaz de capturar os dados sigilosos com senha e conta bancária. O Dr. Cantins, mais 100 mil CVs piratas são apreendidos pela Polícia Federal. Três pessoas foram presas, parte deste material já estava à reda numa loja. Os presos vão responder por formação de quadrilha, corrupção de menores, lavagem de dinheiro e crime contra os direitos autorais. A internet altera os padrões da escrita da juventude brasileira. A internet, que revolucionou a produção e transmissão mundial de informações, tem sido também um instrumento de outra grande mudança. Diante do teclado e monitores, os jovens estão modificando a nossa vida. Está terminando agora mais uma edição no ano de 2003 do Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Boa noite.